Música Nesta terça-feira os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Tia Ju que pede ao governo a criação de centros de referência da juventude no estado Esses centros vão realizar atendimentos para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral com a oferta de cursos de qualificação profissional, atividades esportivas e culturais A proposta segue agora para sanção ou veto do governador O governo pode ser autorizado a fornecer à população remédios anticoagulantes para tratamento e prevenção de doenças como acidente vascular isquêmico fibrilação atrial, profilaxia e fenômenos trombóticos venosos A proposta do deputado Dr. Deodalto prevê que o Poder Executivo deve estabelecer as normas diretrizes e o cadastro dos pacientes já diagnosticados aptos a receberem os medicamentos A matéria aprovada segue para análise do governador Proposta da deputada Marta Rocha assegura aos recém-nascidos nas unidades de saúde do estado O direito à realização de teste para diagnóstico de má formação congênita de fissura labiopalatal Segundo o texto, o exame pode ser realizado no pré-natal ou logo após o nascimento do bebê na sala de parto Os casos identificados devem ser encaminhados para acompanhamento e procedimentos cirúrgicos corretivos Nas unidades de referência de atendimento a fissurados O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei A fissura labial nos bebês é hoje algo que pode ser tratado e contornado O que a gente quer destacar é que quanto mais rápido você tiver o diagnóstico Mais rápido você entra com todo aparato necessário para a correção dessa má formação Então o ideal é que no exame pré-natal já haja um alerta para essa questão Para que, se não for possível no exame pré-natal, logo após o parto esse exame seja identificado E a criança possa imediatamente ser encaminhada ao seu atendimento Pode ser alterada a lei que criou o sistema de bilhetagem eletrônica nos ônibus do Rio de Janeiro A proposta do deputado Luiz Paulo inclui na legislação a opção de recarga dos cartões eletrônicos Em agências, tótens, aplicativo via boleto bancário, cartão de crédito e de débito A regra deve valer também para as recargas realizadas por estudantes com benefício de redução de passagem O texto recebeu seis emendas e volta a ser analisado pelas comissões Facilitar o consumidor dessas viagens Que hoje, essa recarga em geral, por exemplo, do metrô, se dá nos guicheiros do metrô Então, essa recarga pode ser, como aqui proposto, por boleto bancário, por cartão de débito, por cartão de crédito Emendamos também para ser via Pix, porque o projeto é 19, 19 ainda não tinha o Pix É para facilitar o cidadão que precisa do sistema de transporte fazer a recarga da forma que ele precisar Passou pelo segundo dia de discussão o projeto de resolução da deputada Renata Souza Que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença Podendo ser prorrogada por até 90 dias em caso de aleitamento Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para os servidores públicos do estado do Rio O projeto retorna a pauta para aprovação do texto final O projeto de resolução que mexe no regimento interno da casa Garante que essa licença maternidade possa ser exercida por essas mulheres Mas também para os parlamentares homens que possam exercer a sua paternidade E a gente avança também na questão da adoção Então nesse sentido também terá licença quem adotar Então o que a gente está fazendo aqui nada mais nada menos do que a distorção histórica De não reconhecer mulheres dentro do espaço do parlamento Então se essas mulheres não gestam, não parem, para que teria licença maternidade aqui? Então essa é uma distorção que depõe sobre a nossa democracia Porque se não tem mulher não temos democracia efetivamente A deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo querem proibir a exposição em mercados e supermercados De produtos similares junto aos tradicionalmente conhecidos pelos consumidores Como exemplo, os parlamentares citam as misturas de manteiga com margarina De óleo com azeite e compostos lácteos de soro de leite Segundo o texto, esses produtos devem ser comercializados em gôndolas separadas E com a devida sinalização para não confundir os compradores Quem descumprir a regra pode ser multado em caso de reincidência ter o alvará de funcionamento cassado O projeto recebeu 12 emendas e retornou às comissões Você pega uma mãe que vai comprar um leite, ela vê que o leite está mais barato Ela vai comprar aquele leite, mas não é um leite, é um composto lácteos Mas o rótulo é parecido Só tem um item muito pequeno dizendo que é um composto lácteos Então para acabar com esse problema nós queremos criar dentro de supermercados Gôndolas separando o que é leite derivado do leite Que é a manteiga, que é o creme de leite E aqueles que não são, que é a margarina, que é o soro com sabor de frutas Que fazem mal até para as nossas crianças Então temos que separar essa questão E as empresas que prestam serviços para o Estado Podem passar a reservar 5% das vagas de emprego Para pessoas encontradas em situação análoga à escravidão ou refugiados O projeto do deputado Júlio Rocha recebeu 5 emendas E vai ser analisado pelas comissões E vai ser analisado pelas comissões